Que o Bills é um dos personagens mais fortes de Dragon Ball, todo mundo sabe. Mas uma coisa que ninguém sabe é qual o verdadeiro poder do Bills. E como eu também tenho essa dúvida, é por esse motivo que hoje eu vou estar conseguindo a forma do Bills no Dragon Block C. Opa, olha só o chiclete. Falta só três dias no Minecraft, hein? Três dias no Minecraft pra ser o dia da nossa luta final? É lógico. Você já tá pronto? Cara, ainda não. Mas tipo assim, se é três dias no Minecraft, se eu não me engano, é uma hora pra tá o pano, né? Por aí. Ah, perfeito. Eu acho que você que não tá pronto, né? Essa blusa toda rasgada. O cara quer me desafiar, não tem nenhuma roupa, mano, de respeito. Mano, eu tava treinando lá na sala do tempo, véi. Eu tenho uma coisa muito boa pra te mostrar depois. Tá bom. Quero ver essa coisa muito boa. Vai explodir aqui? Aqui nem da banda? Eu não vai explodir, não. Mas eu não fecho com vocês. Falou aí, ô seu otário. E é isso aí mesmo que vocês ouviram, rapaziada. Hoje é o dia que eu e o Herbert vamos nos enfrentar e fazer a batalha final pra ver quem vai ser o rei desse mundo de Dragon Block. E é por esse motivo que eu quero estar comprando outra transformação. Eu tenho a transformação aqui do Instinto Superior, só que ela tem um mini problema, galera. Eu não consigo ativar o Instinto Superior se eu tiver com quase 100% da minha vida. Eu tenho que estar com 63% de vida pra estar ativando o Instinto Superior. Ou seja, até eu conseguir fazer isso em uma batalha real, sem ser contra ele no NPC, é praticamente impossível. E é por esse motivo que eu quero estar conseguindo a transformação do Deus da Destruição. A forma que o Bios usa. Mas eu só tenho 27 milhões de TP, galera. Mas pra eu conseguir essa transformação, eu tenho que ter 50 milhões de TP. Resumindo, rapaziada. Eu vou ter que voltar a fazer um pouquinho do modo história pra estar alcançando esse nível de poder. Eu não sei se vocês se lembram disso, o meu Instinto Superior me dá 4 milhões de Battle Power. Tá, ele começou a tirar a vida muito rápido. Eu não posso também subestimar esse Fisa, não. Agora já vamos ativar aqui o Instinto Superior. Eu já vou me preparar pra transformar, galera. Já vou me preparar pra transformar. Ativei a primeira fase. Vamos lá, falta o completo. Consegui, consegui. Instinto Superior completo, galera. Quase 4 milhões de Battle Power. Vamos ver o dano disso. Nossa, 32 mil de dano. Que que é isso, rapaziada? Mano, eu quero ver com soco de Ki, cara. Ó, com soco de Ki eu dou 34 mil. E agora com a faca, não, vai ser uns 100 mil, né? Nossa, 50 mil, galera. Nossa, mas também a faca gasta muito Ki, galera. Eu quero ver se a forma God com o Kaioken vai dar mais Battle Power. Porque a minha forma God só dá 500 mil de Battle Power. Porém, se eu vim aqui e ativar o Kaioken, eu posso estar usando o Kaioken até vezes 20. E eu quero ver se isso daqui chega a 4 milhões de Battle Power. É, galera, não chega nem a 3 milhões. Ou seja, o instinto superior é muito mais forte do que a forma God com o Kaioken. Então, eu realmente preciso da forma do Deus da Destruição, cara. Então, vamos fazer aqui a minha próxima missão do modo História. Eu tenho que lutar contra o Frieza? O único problema é que tá mandando eu vir pro bioma de Plains. Ah, e tá sendo certo. Nem é o Frieza, eu vou lutar contra o Botamo. Cara, esses bichos aqui nem compensam, galera. Tá, ele é forte. Eu ia subestimar ele, mas ele é forte. Mas voltando aqui ao assunto, galera. Esses bichos aqui nem compensam eu absorver, mano. Eu quero ver se ele vai conseguir me dar dano. Ele nem tá me batendo. Nossa! Que isso? Eu não esperava por isso, não, rapaziada. De verdade. Já tô com 31 milhões de TP. E minha próxima batalha é contra o Magueta. Vamos ver se ele dá dano. Cara, ele dá um dano razoável, tá ligado? Eu não sei se é o suficiente pra eu entrar aqui na forma de instinto superior, não. Mas eu vou tentar virar aqui o instinto, cara. Mas eu acho que não vai dar, não. Fazer essa missão com o instinto vai ser bem melhor. Por enquanto, eu vou ficar batendo nele aqui na forma base. Cara, ele é tão fraco que eu vou derrotar ele na forma base, galera. Que isso, mano. Esses mobs tá muito fracos, cara. Tá, eu acho que esse daqui já vai me dar um pouquinho mais de dano. Mas mesmo assim ele é muito fraco, galera. Ele só tem 30 mil de vida. Nossa, é 3 porrada. Eu acho que nele transformar de super saiyajin vai ser melhor, galera. Ele tem que fazer eu virar instinto superior, cara. Não, mas também chega a ser mancada, né, galera. Eu quero estar contra um super saiyajin 1 na forma de instinto superior, cara. Que isso. Agora vai ser o hit e com certeza ele vai me dar dano. Bora conferir. É, o hit já tá me dando dano, galera. E eu já vou tentar ativar aqui o instinto, mano. Tentar ativar aqui o instinto enquanto o hit fica me batendo. Vai, espero que dê certo. Não deu ainda. Ativei! Ativei o instinto! Nossa, a forma 1 já me deu 2 milhões. Vamos ver a forma 2. É, eu não consigo usar a forma 2, mas tá bom. Vamos lá. Vamos ver a forma... Que isso? Que isso, galera? Que isso? É um absurdo. É um absurdo o instinto superior, cara. Realmente é a transformação mais forte do Dragon Ball. Só que eu não vou conseguir ativar lutando em uma batalha contra um player, cara. Isso é muito triste. E agora eu não tô ganhando nada de TP, mano. Essas missões não tão me dando nada de TP, galera. Só 38 milhões, mano. Que isso? Não, só 38 milhões, cara. Pra você ver o nosso nível no Dragon Block. Tá, mas agora a gente tá na saga do Universo 6 e eu vou lutar contra o Bios. Ah, já que é o Bios, galera. Calma aí. Já que é o Bios. Pera aí. Ah, mentira. Mentira. Por favor, que tem outra missão contra o Bios. Não, galera. Ah, mas eu vou tentar fazer então isso daqui, ó. Se der certo. Vai, vai, vai. Eu quero absorver, galera. Eu quero absorver. Consegui. Absorvi. Que isso? Já contou como 24, mano. Boa. Agora eu vou guardar pra absorver uma pessoa forte. É, Vegeta Super Saiyan Blue. Já vou absorver ele, mano. Já vou absorver ele. Mesmo não sendo Vegeta real, acho que ele vai me dar um Battle Power da hora, galera. Vamos lá. Boa. Absorvi. E meu Battle Power não subiu nada. Que tristeza, cara. Acho que esse aqui não funciona com o Instinto Superior. Mas eu já tô quase conseguindo uns 50 milhões de TP. Bom, mas não tem problema, não. Nossa, um tapa no bloco, moleque. Cheat Superior é bizarro, galera. É muito bizarro, cara. Vamos enfrentar os Amasso. E também um tapa. Vamos enfrentar o Goku Black, que também tomou um tapa. E agora eu tenho uns 50 milhões de TP. Então é só eu ir lá e comprar a minha forma de Deus da Destruição com o Mestre Whis, que é ele que ensina. Mas como eu não sou bobo nem nada, né? Vou ver se eu consigo pegar mais Semente dos Deuses, cara. Semente dos Deuses, muito obrigado. Agora é só eu vir aqui, falo com o Mestre Whis, peço mais skill e compro o Deus da Destruição. E agora eu tenho aqui a skill, ó. God of Destruison. Você recebeu uma aula de como não falar inglês. Porém, rapaziada, eu ainda não consigo estar usando essa forma de Deus da Destruição. Porque eu sou 100% bom. Pra eu estar utilizando esse poder, eu tenho que ser só 70% bom. O resto eu tenho que ser mal. 30% mal. Então eu vou ter que fazer mais algumas missões aqui do modo história e colocar que é para o mal. Eu já vou começando a deixar de ser bom, ó. Agora eu vou lutar contra os Amasso e Super Saiyajin Rosé. Ah, agora eles estão mais fortes, galera, ó. Agora eles já estão mais fortes. Estão dando porrada e estão aguentando porrada também, cara. Já era, foi derrotado, coloco para o mal e tá 80%. Creio eu que fazer nessa missão aqui já vai ser o suficiente, rapaziada. Espero que sim. Eu vou me transformar aqui agora na forma de Deus da Destruição. Vamos ver. Uou, eu transformei, ó meu olho. Ó, 600 mil de Battle Power? Ah, não é possível, não. Tem 600 mil de Battle Power? Que forma fraca, rapaziada. Caraca, sério? Será que dá para ativar com o Kaioken? Se não der para ativar com o Kaioken... Nossa, então não vale a pena usar não, galera. Não vale a pena usar, cara. Ó, deixa eu ver se dá para ativar pelo menos o Kaioken primeiro e depois usar essa forma. Se dá essa forma é muito fraca, galera. Não compensa usar não. Ó, só o Kaioken me dá mais Battle Power. Ó, agora eu desativo o Kaioken. Vamos ativar aqui o Deus da Destruição. Vamos ver se eu consigo me transformar. Acho que não dá certo não, rapaziada. Ó, não dá certo. Caraca, velho. Eu fiz tudo isso para nada, mano. Mano, o bom é que se passou apenas 15 minutos. Ou seja, creio eu que eu tenho mais 45 minutos para o Kaioken. Então o que eu vou fazer nesses 45 minutos? Eu vou pegar esses 50 milhões de TP que eu tenho. Eu vou tentar me upar no máximo. Primeiro de Dex, agora de Con. É, não deu para lotar no máximo. Mas eu acho que desse jeito aqui eu devo estar bem forte, galera. E como eu não tenho muito tempo sobrando, eu vou ter que encontrar o Herbert, galera. Eu preciso encontrar o Herbertinho, mano. Então eu vou sair andando aqui para procurar o Ki dele. O que você quer, velho? Bate aí em mim, mano, na sua forma máxima. Ah, na máxima? É, eu vou te dar uma dica. É bom você upar, cara, que nessa forma aí eu estou na minha base e você não tirou nada de vida, velho. Ah, relaxa. Eu estou upando. Ah, então está tranquilo. Se transformar aí no máximo. Tá bom. Está pronto? Estou pronto, cara. Bate aí. Deixa eu descer aqui. Vou focar no C também, né? Agora que eu posso. Nossa! Que isso? Calma aí. Calma aí. Eu acho que eu subestimei você, amigo. Deixa eu me transformar também, então. Pode bater aí, Herbert. Pode ir? Aham. Bate mais um. Mais um. Mano, calma. Tira uma transformação e dá mais uma tapinha. Calma aí. Na real, eu vou fazer o teste, ó. Se der certo, tá suave. Tá suave. Na real, não. Tá suave. Não, super side 2 aqui, ó. Ele é mais tranquilo. Não, não. Não, eu não quero falar minha tática pra você, não. Falou. Caraca, rapaziada. O Rabbit está muito forte como super side 3, cara. Se essa minha estratégia não der certo agora, vai dar um baita trabalho, mano. Aí eu consegui me transformar em estilo superior, talvez no completo. Vamos ver. É, no completo que dá 5 milhões de battle power. Agora vocês vão entender o que eu vou fazer, galera. Agora, pra eu ficar mais forte, eu vou ter que entrar aqui na sala do templo. E eu vou passar 40 minutos, rapaziada. Literalmente lutando contra a Shadow Dummy, cara. É, eu dou um hit, cara. Eu acho que não vai compensar eu ficar, então, lutando contra a Shadow Dummy. Eu acho que eu vou ficar 40 minutos aqui, ó. Só batendo aqui no vento, ficar andando. Vou até colocar um peso. Tipo, esse peso aqui, calma aí, de 50. Vou ficar aqui, galera, ó. Vou ficar aqui, vou ficar correndo, vou ficar andando, batendo no vento. E vocês já estão se perguntando por que eu estou fazendo isso. A minha Master do Instinto Superior está apenas 7%. E se eu ficar aqui batendo na sala do templo, ficar correndo. Se eu passar o meu tempo aqui na sala do templo, vai aumentando a minha maestria. E aí, o que significa maestria? Se for maior eu tiver de maestria, mais forte vai ser essa minha transformação. Praticamente isso, ó. Tanto que eu estou aqui só um tempinho aqui, ó. Estava 7%. E agora já está 7,52. Então, você está me dizendo que chegou a hora. Nossa, mano. O cara foi do plano por um caminhão, velho. Não, velho. É que eu estava treinando, mas, ó. Eu entrei criança. Eu estou muito maior que você, ó. Fica aí no chão. Calma aí, deixa eu ver. Eu acho que eu cresci, mano. Não cresci, não. Cresceu. Nós estamos do mesmo tamanho. Não está não, mano. O Madin é muito maior, cara. Olha isso. Olha o ombrinho, mano. Olha o ombrinho. O sonho do saiyadinho é ser o Madin. E aí, você está pronto para a luta? Tá, mano. Tá bom. Olha o cara, velho. Você está pronto para apanhar? Ó, então vem para cá. Vem para cá. Bom, quando você falar já, vai estar valendo. Ô, calma aí. Deixa eu transformar, né, velho? Ah, você vai se transformar. Antes eu também vou, então. Eu já estou pronto, meu sete. Você está pronto? Eu estou pronto. Então tá. Quando você falar já, eu acho que eu vou ficar pronto também, tá ligado? Então, já. Já? Ai. Eu quase fiz merda. Beleza? Tá, se der certo isso... Ah, eu errei. Ai, cadê o C? Aqui, beleza. Tem que dar certo isso. Tem que dar certo isso. Ah, tem um condão. Meu Deus. Meu Deus. Cadê? Vai dar certo, vai dar certo. Não quero no faraquento, mano. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Vem. Vem, bisforçou. Vem, quero te absorver, cara. Mano, fica... Tá. Caraca, tá difícil essa luta. Tá difícil essa luta. Caraca, mano. Tá difícil. Tá difícil essa luta. Que isso, rapaziada. Que luta épica. Olha isso. Tem duas coisas te perseguindo, Everton. Eu não sei se você percebeu. Tem duas coisas te perseguindo. Eu estou vendo isso. Toma. Nossa. Caraca, essa batalha aqui tem sana. Você não morre, não, maluco? Nossa, boa. Eu não sei. Tá, estou aqui. Calma aí. Já era abertinho. Já era abertinho. Agora eu vou. Agora eu vou pra porrada. Agora eu vou. Então, você está ligado que eu sou melhor. Agora eu vou pra porrada. Nossa senhora. Beleza? Vem, 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 vem. Nossa, você... O que? Você está fraco, hein? Você acha que eu estou fraco? Eu estou vendo a sua vida aí, meu mano. Você é mentiroso. Por ilusão, por ilusão. Estou vendo a sua vida aí. Tá. Cara, você consegue desviar de toda a absorção minha. Mano, eu sou uma lenda. Everton é uma lenda. Então, vem aqui e puxou a lenda. Bora, então. Vem puxou aqui, lenda. Beleza? Ai, vai pegar, vai pegar. Não. Vai pegar. Ai, ai. Não pegou. Que tristeza. Então, se esse não pegou, esse daqui vai pegar, Everton. Nossa senhora, eu estou ferrado. Nossa, vai pegar. Vai pegar. Se esse não pegou, esse vai pegar. Calma. Caraca, maluco. Um milhão de dano. Um milhão. Nossa. Nossa. Meu Deus. Você aguentou? Ei, maluco. Que isso? Ela explodiu atrás de mim, velho. Nossa. Tá. Pô, essa batalha está muito épica, cara. Pô, velho. Eu estou te comando muito. Olha o instinto com uma... Mano, que batalha épica, velho. Droga. Que isso, mano. Que batalha épica, velho. Você usou o instinto. Você estava desviando. Eu usei o instinto, cara. Mano, eu acho que foi a melhor batalha que eu já fiz na minha vida. De todo o Dragon Block, mano. Meu Deus, velho. Olha, para a minha primeira vez aqui no bode, fui bem, né? Que bem? Você foi bem demais, doido, mano. Que isso, velho. Que da hora, velho. Bom, Everton. Mas eu falei para você não se mexer com o Madin, certo? É, demorou, mano. Não mexe com o Madin. Porque, olha o que acontece com quem mexe com o Madin, meu mano. Mas isso não, mano. Um milhão de damage. Eu quero ver o máximo de damage que o meu poder chega, velho. Eu desviei demais do trem, velho. Você desviou de uns três. Esse que é o problema. Eu chego até dois milhões de damage, Everton. Tá. Caraca, mano. Ia me matar. Matou. Agora você vai. Mano. Agora você escondi? Era, mas eu estou com o punho amigável. Por isso que eu não estava te acertando na luta. Agora você retou, agora você retou. É porque eu já te bei, mano. Falou, Everton. Falou. Eu vou embora, né, pra ter essa vergonha.